E aí galera, eu sou o Pudro Filho e hoje eu vou tentar fazer alguns tempos bons com meu primeiro cubo, um Rubik's. Quase não dá pra ver, mas é um Rubik's. E o objetivo é fazer uma média sub-30. Vamos lá! Esse vídeo vai ser tanto um desafio da minha série de desafios, que eu vou deixar aqui nos cards pra você ver, quanto um alerta. Tem muita gente que acha que por você estar pagando R$80, R$90, R$100 ou até mais em um cubo mágico, você vai estar com uma coisa muito boa na mão. Mas, pelo contrário, o Rubik's não é bom pelo preço. Se fosse um cubo de R$5, até que seria bom. Mas, você pode pegar um cubo no mesmo preço do Rubik's, que ele vai ser muito melhor. E pra mostrar isso, eu peguei aqui esse cubo, o Meilong 3C, que eu paguei, acho que menos de R$10 nele. E, pra que eu trouxe ele? Eu vou fazer uma média de 5 com o Rubik's, pra tentar fazer uns tempos bons com ele. Depois, eu faço uma média de 5 aqui com o Meilong, pra tentar também fazer uma média boa com ele. Daí, a gente tem uma comparação. Uma média de 5 ali não é a melhor comparação, mas dá pra comparar. Então, vamos começar. Antes de começar, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei, e compartilhar o canal com algum amigo seu, porque já estamos quase chegando a 5 mil inscritos. E também quero avisar que semana que vem vai ser uma semana muito especial aqui pra esse canal. Vai ser a semana do Freedish. Cada dia da semana, de segunda a sexta, vai sair um tutorial do Freedish. Ou seja, 5 vídeos na semana que vem. Um vídeo de introdução, um vídeo de cruz, um de F2L, um de OLL e um de PLL. Pra quem tava esperando o vídeo de Freedish aqui no canal, semana que vem, vamos ter esse tutorial. Então, fica ligado que segunda sai o primeiro vídeo. Mas, enfim, né? Vamos fazer umas solves. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.